Galera, hoje a gente vai dar uma olhada no Mi Max 3, que já está me filmando com a câmera traseira. É uma câmera dupla de 12 com 5 megapixels e o sistema de foco dual pixel, que é muito bom e foca muito rápido. Eu adoro esse sistema de focagem que a Xiaomi coloca aí nos seus aparelhos intermediários e avançados. Na verdade, é o melhor sistema de foco que tem no mercado atualmente. Até as câmeras da Canon, por exemplo, utilizam essa tecnologia que não costuma ser comum em câmeras intermediárias. Então, já me falem o que vocês estão achando da câmera, já é um teste inicial. Vou dar uma andadinha aqui, me falem do som, o que vocês estão achando. E eu sou muito fã dessa linha por causa que a gente sempre encontra boas baterias e boas telas. Ele é um celular bem equilibrado de forma geral e para uso no dia a dia, ele é um celular difícil de deixar. Eu já tive o Mi Max 2, se eu não me engano, que eu usei como celular principal por um tempo e tive dificuldade de me desfazer dele porque eu gostava bastante de usar ele no dia a dia. Mas como vocês testavam vários celulares, não podia ficar muito tempo com ele. Então me digam aí o que vocês estão achando. Eu já vou virar aqui, ó, para vocês verem um pouquinho a questão do foco que eu falo para vocês. Olha só, está focado ali na planta, coloquei minha mão, já focou na minha mão, já voltou para a planta. É muito rápido esse sistema de dual pixel, galera. Eu estou vendo que está tremendo um pouquinho aqui, eu segurei com as duas mãos agora. Eu não sei se tem estabilização. Então, ótica provavelmente não. Deve ter alguma coisa digital mais leve aí funcionando, mas estou achando tremendo um pouquinho demais, beleza? Mas me digam aí o que vocês acharam já nos comentários, já deixa aquele like e vamos para o vídeo. E aí, meus queridos e queridas, tudo beleza, galera? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Já sabe se não está inscrito, se inscreve aqui, olha, já aproveita aí, ativa o sininho para receber as notificações. E também me siga nas redes sociais, porque tem vídeo todo dia com muita coisa legal. E aí você me acompanha por lá também, tá bom? Então, aproveitando, vou te dar uma dica super legal para você economizar nas suas compras online, que é utilizar o Bitec Pague Menos. É uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera. O link está aqui na descrição, é grátis. Tem testador de cupom automático, comparador de preço e diversas outras ferramentas que vão te ajudar a não pagar mais, tá bom? Mas vamos então ao que interessa e falar desse gigante aqui, o Mi Max 3. Essa versão que eu tenho em mãos é a versão global, tá? Com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento e a versão preta, que vocês vão ver agora. Opa, está de ponta cabeça. Eu já tirei, tinha tirado já o plastiquinho para poder testar ele rapidamente, mas está aqui, ó. Deixa eu abrir ele. Um barulhinho do capitalismo. A tela é gigante. É uma tela de 6.9 polegadas, com uma câmera traseira dupla de 12 com 5 megapixels. Os falantes aqui embaixo, tá? Na verdade, é o falante estéreo, isso que é legal. Sai som por aqui e por aqui. Como é um celular grande, voltado para a mídia, eu achei bem legal a Xiaomi ter essa atenção. E ela é bom para você ver, seja lá o que for, Netflix, YouTube, porque ele meio que preenche aqui a lateral da esquerda, que sai por esse falante aqui. Ele preenche o som de uma forma boa, de uma forma estéreo, né? Afinal de contas, esse é o objetivo. E eu não esperava que esse celular fosse ser estéreo, isso me chamou a atenção. Temos carregador Quick Charge, até porque é uma bateria de 5.500 mAh e o cabo USB tipo C. O que que acontece? A bateria desse aparelho, gente, é tão grande assim, porque essa aqui é a tela quase de um tablet, praticamente, né? Não é tão grande como um tablet, mas se aproxima muito. Você vai ter bateria para uso de um dia. Se você for muito hardcore, talvez você precise carregar no final do dia, mas não é normal. Quando eu tinha um Mi Max 2, ele ia de boa, apesar que era Snapdragon 625, mas dava para uso de um dia inteiro. Olhando a tela dele, galera, é uma tela muito bonita, né? Muito grande, como eu falei para vocês. Só que tem um porém, a luminosidade dele é ok. Eu tenho bastante luz no estúdio, dá para ver de boa aqui. Em dias de sol, deve ser intermediário, mas o ângulo de visão não é muito bom. Olhando aqui, aí de cima vocês veem normal, né? Só que aqui, eu já vejo meio escuro. Então, a questão do ângulo de visão dessa tela, eu não achei muito legal, mas as cores são boas, o contraste é bom. As telas da Xiaomi são muito bem acertadas desde os aparelhos de entrada. A gente poderia dizer que esse é um aparelho intermediário. Ele não tem foco totalmente em desempenho, mas roda seus jogos aí no dia a dia, sem grandes problemas. Eu rodei alguns joguinhos mais pesados aqui e consegui jogar de boa. É claro que os mais pesados, ele vai ter uma redução gráfica, em alguns momentos travadinhas leves, que é o que acontece com processadores que não são tão fortes para jogos. Mas você não vai ter problema nenhum. Para uso no dia a dia, sem problema nenhum. Ele é super fluido, tem 4 GB de memória RAM aqui para você. A Xiaomi já colocou aqui o sistema da MIUI 10, né? Então é atualizado. Olha só, já está a MIUI Global 10.2, tá? E tem até umas atualizações lá que eu não fiz ainda, mas já é bem atualizadinho. Eu gosto do sistema da MIUI, normalmente quando lança vem meio bugado, eu sempre falo isso nos vídeos, mas a versão 10 já está bem acertadinha. Em termos de design, galera, deixa eu tirar isso aqui, pronto. Ele é bem basicão, tá? Nós temos um corpo de alumínio aqui, a câmera traseira aqui atrás, botão de desbloquear o aparelho, né? O sensor digital. Aumentar ou diminuir o volume aqui, travar e destravar e a gavetinha aqui do lado. O desbloqueio dele é bem rápido, tá? Ó, vou travei, coloquei o dedo, travei, coloquei o dedo, travei, coloquei o dedo. Olha só, desbloqueia super rápido. A Xiaomi costuma ter o desbloqueio digital bom desde o celular de entrada, então você não vai ter problema com isso. E a gente tem uma tela com a nova proporção, poucas bordas, mas a gente tem um pouquinho de queixo aqui em cima e aqui embaixo. Então, falando de design, ele não é nada demais, tá? Ele está até um pouco ultrapassado, ele tem aquelas linhas aqui de outros aparelhos que a gente vê, nos celulares mais antigos da Xiaomi. Mas ainda assim, não é um aparelho datado, em termos de design totalmente. Mas eu acho que a Xiaomi está na hora, a próxima, o Mi Max 4 não tem como, vai ter que mudar. Agora falando para a mídia, gente, esse aparelho é maravilhoso. O som dele é bom, por ser estéreo, eu acho que ajudou muito. Ainda assim, é um pouco estridente em alguns momentos, não é a maior qualidade de som que você tem aqui, mas muito boa, assim, muito legal para a faixa do aparelho, para a faixa de preço dele. E a tela é fantástica, então é muito legal para você ver, seja lá o que for aqui em termos de mídia. Jogar os jogos também é muito confortável, porque a pegada dele é muito boa aqui na mão, né? Quem tem mão grande, principalmente, não falta espaço aqui para você jogar, é praticamente um tablet. Então ele brilha realmente na parte de mídia, principalmente na parte de vídeo, esse tipo de coisa, e jogos por causa da tela, não por causa do desempenho. Outra coisa legal é que ele tem entrada de 3.5mm aqui, para você poder utilizar seus fones de ouvido sem aquele adaptador chato, que eu não gosto, né? Que é um saco isso. Então você já quebra um galhão. E a câmera frontal dele, gente, é uma câmera de 8 megapixels, eu acho que eu não tinha falado. Como que as câmeras se saem? Muito bem. Eu gosto bastante das câmeras que a Xiaomi está fazendo para o seu celular de entrada intermediário. A gente tem o sistema, como eu falei para vocês, de dual pixel para focagem, então para foto é muito rápido, para vídeo é muito rápido. A parte de foto com profundidade de campo, que é o fundinho embaçado, né? Que é o blur, que a gente chama. Elas também se saem bem, conseguem ler bem o ambiente, embaçar bem o fundo. A câmera frontal dele vem com aquele negócio que os asiáticos gostam de borrar um pouco o rosto, mas você tira e ela sai ok. Em low light, ela se perde um pouco, tem um pouquinho de granulação, mas não é nada exagerado para a faixa de preço desse celular. Então eu acho que é uma câmera muito boa para a faixa de preço que a Xiaomi oferece. É claro que não é uma das melhores no mercado, ela tem aí os seus pormenores, principalmente na questão de low light, porque você começa a ver o rosto um pouco borrado demais, esse tipo de coisa. Mas me agrada muito o que eles conseguem entregar pela faixa de preço que eles conseguem fazer. Então resumidamente falando, é um celular muito interessante para quem gosta, obviamente, de mídias, para quem gosta de ter conforto no uso da tela, principalmente você usar tela dividida nesses celulares aqui que tem essas telas grandes. Por exemplo, vou abrir aqui o navegador, vou colocar aqui uma tela dividida, jogar o navegador para lá e colocar outra tela aqui. Olha só, então você tem praticamente como se fosse quase dois celulares realmente na tela aqui, porque é bem grande. Então é muito confortável para quem faz multitarefa, para quem busca produtividade. É por isso que eu gostava tanto desse celular. E é claro que para o uso do dia a dia, ele se sai bem no desempenho, para jogos, aquilo que eu falei, intermediário, mas para quem busca produtividade, normalmente você está focado mais em aplicativos, e não tanto em jogos. Então é uma ótima opção, de forma geral, para quem foca nesse tipo de coisa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aí os seus comentários, o que você achou, se você já teve alguma linha aí do Mi Max, e o que você achou dessas versões. Os links vão estar aqui na descrição, se você tiver interesse, e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí